Ô mãe, ô mãe! Fala filho, eu e o meu amigo mestre podemos ir na praça? Ahn, qual praça? Aqui perto de casa? Ok, vocês podem ir sim, mas aqui voltem dentro de 30 minutos. Ok mãe, você é melhor. Tchau tia! Tá, a gente tem nunca pra praça, só que a gente faz o que? Meu filho, a gente não vai na praça, a gente vai no autódromo da Copa de Estão, que é o autódromo Los Angeles International Speedway. Pera, a gente vai no autódromo de Los Angeles? Sim, meu amigo. Fica um quilômetro de casa, bora ir lá? Hum, não sei não. Vai que sua mãe briga. Ah, briga nada. Ela não precisa saber. Renan, Renan, é feio mentir. Larga a mão antes de ser chato, Matthew. Bora lá. Ah, então tá, né? Ah cara, eu vou te amassar nessa coisa de hoje. Meu filho, você perdeu pro Cal Edders ontem. Não, ontem não. Semana passada, meu filho. Lógico que você vai perder pra mim. E eu já tenho 5 vitórias nessa Copa de Estão. Ah, 5 vitórias é pouco. Eu tenho 14. Hum, exibido. Uau, são carros de corrida. Não, eles são aviões comerciais. Olá pequeninos, o que vocês fazem aqui? A gente queria assistir uma corrida da Copa de Estão. Eu sou o Renan, e daqui é meu amigo Matthew. A gente é muito fã de vocês. Cadê o Renan Paguma Queen? Olha, meu filho, o Malcolm ainda não chegou. Só que eu sou o Bob Swift, e daqui é o Heavy Hot Days, e daqui do meu lado é o Rib Maker. Sim, eu conheço vocês. Eu sou muito fã de vocês, cara. E me diga o nome de vocês. É, eu sou o Renan, daqui é meu amigo Matthew. Eu tenho 7 anos e ele tem 6. Tão pequeno e já gostam de corrida? Sim. E Bob Swift, me desculpe estar corrigindo você. Você tem 10 vitórias. Como assim, meu filho? Você falou que tinha 14 vitórias, mas é que tá errado. Você tem 10. Porque você venceu 4 corridas na temporada de 2008, e 6 corridas na temporada de 2009. Porque na temporada de estreia sua você não venceu. E totalizando, dá 10 vitórias. Cara, você foi esculachado por uma criança. Por uma criança? Meu Deus do céu, Bob. Mas enfim, a gente pode assistir a corrida? Cara, a gente tá do lado de fora do autódromo. A corrida começa daqui uns 10 minutos, não é mesmo? Acho melhor a gente ir entrando. E se você quiser assistir a corrida, vocês vão lá no meu pitch. Eu aviso que vai duas crianças assistir a corrida. Pode ser? Pode ser assim, Sr. Heavy. Então tá ótimo. A gente se vê na pista. Meu Deus, eu vou assistir a minha primeira corrida da Copa Estão pessoalmente. Falou, gurizada. A gente vai ter que correr. Ô, carinha. Ô, azulzinho. Ah, oi. Esculacha o Bob de novo. Achei legal. Sério? Sim, o Bob fica mó bravo quando alguém esculacha ele. Beleza, então. Esse vai ser o nosso segredo, pode ser? Sim. Falou, é nóis. Gente. Isso aqui. E agora? A gente precisa estar em casa dentro de 30 minutos. A corrida começa em 10. Então, dá pra gente ficar 20 minutos dentro do autódromo assistindo a corrida. Ah, eu falo que tá dando um trânsito pesado. A gente vai demorar pra voltar. Meu filho, a pracinha fica a duas quadras dessa casa. Essa mentira não vai colar. Ah, eu falo que a gente passou na casa do Samuka. Meu filho, o Samuka mora na Bélgica. Ah, então eu não sei. Ai, ai. Essas crianças demoram demais. Será que aconteceu alguma coisa? Relaxa. Talvez elas perderam a noção do tempo. Já já elas já voltam. Assim eu espero. Já fazem 45 minutos e os dois não voltaram. Se daqui 10 minutos os dois não voltarem, eu vou lá atrás deles. Calma, amor. Daqui a pouco eles voltam. Eles estão brincando e esqueceram o tempo. Tomara que seja isso. Algumas horas depois... Cara, foi muito massa aquela corrida. Você viu o jeito que o Macuinha ultrapassou o Rimmaker? Caraca, meu. Eu posso saber onde os senhores estavam? Ah, na pracinha. Engraçado, não é mesmo? Fui lá na pracinha agora há pouco e vocês não estavam lá. Se expliquem. Bom, mãe. Você sabe que hoje é domingo, né? E hoje tinha a corrida da Copa Vistão. Bom, eu fui direto no autódromo assistir uma corrida junto com o Mephiel. Como é que é? Vocês foram assistir uma corrida da Copa Vistão? Ah, mãe. Desculpa. Sem mim? Meu Deus, que audácia. Da próxima vez, vocês me chamam porque eu gosto de corrida também. Sério, mãe? Sim. Só que você não vai escapar do seu castigo. Renan, direto pro quarto. Ah, não, mãe. Pro quarto agora. Saco. Tá bom. Amanhã a gente se fala, Mephiel. Pode deixar meu chapa. Já vou. Tchau, tia. Mas, mãe. Pro seu quarto, já. Aff. Mas, cara, a minha vitória de hoje foi espetacular. Espetacular. Ô, Carl, sabia que você é muito exibido? Ah, cala a boca. Você sabe que eu sou melhor que você. Bom, a próxima corrida é em Hortland Speedway. Não, Hortland Motor Speedway. Tá certo o nome da pista? Tá, mas aqui, cadê o McQueen? Ah, o McQueen daqui a pouco já está chegando. É que ele tá conversando com os fãs deles e repórteres. Ai, ai. O McQueen só tem mídia pelado dele. Ele tem um monte de fã e a gente tem quase nenhum. Pra você ver, né? Hoje a vitória foi dele. Por pouco que eu não venço. Bob, você sabe, se não fosse McQueen, a vitória seria minha. Ah, em seus sonhos, o Carl. Só que, enfim. Eu vou lá no Números Box chamar a minha equipe pra ir embora já. Porque eu estou morto depois dessa corrida. Eu, hein? Eu nem tô sentindo mais os meus pneus. Ah, como que a gente não tivesse sofrido coisas piores nas corridas. Eu, hein? Eu nunca sofri um acidente. Ah, sei lá. Ah, mas peraí. Eu tenho que falar alguma coisa pro Carl. Ai, meu Deus do céu. Ô, Carl, volta aqui. E aí? E aí?